Este é o meu mundo O único que alguma vez conheci Parece espetacular, certo? Isso é porque ajudei a salvá-lo uma vez Bem, o NEC e eu salvá-lo O NEC é o meu... Talvez seja melhor começar do início Chamo-me Lucas E esta é a minha casa Um sítio muito bonito Cheio de relíquias misteriosas A maioria acha que vêm de uma civilização desaparecida São muito importantes Sobretudo porque alimentam praticamente tudo Um amigo meu, o Doctor Passou a vida inteira a estudá-las A aprender os seus segredos E um dia descobriu como ativá-las Como dar-lhes vida Para criar O NEC E o NEC Consegue fazer tudo Como vos disse Salvámos o mundo juntos E durante bastante tempo A cidade de New Haven prosperou Mas agora Está a ser atacada Não consigo deixar de pensar Que a culpa é toda minha O que fiz eu Para baixo Vamos resolver isto, Lucas A partir de agora A partir de agora A partir de agora A partir de agora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?